mensagem do dia confie no senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência lembre de deus em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo provérbios capítulo 3 versos 5 e 6 leia hoje o capítulo 3 de provérbios o o o o o o o o